Música 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 Aparecem esses objetis Esses altares E o Gi está ali na janamoita Querendo pegar alguém, vai querer pegar o Hantaro Ou a crona do alemão Puxou, foi envenenado ali pelo Letosteros Muito controle de vio pra cima do alemão Mas eles saem vivos sobram do Tregão Ninguém, o Beto também está machucado É, ele vai ser o primeiro abate, olha o Typhax onde é que tá, querendo pegar a Crona, querendo pegar esse dragãozinho, e o duplo suporte garante o terceiro abate, na verdade, pra cima da Royale, porque o Toddyn também foi eliminado. Três abates e dois altares, mais o campo de mercenários pra Redcannits. Ele pode estar esperando justamente a heróica da Crona, pra saber se ele vai trazer o Purificar pra Pro Pro Temporal, ou não, Deus. Olha, pegaram o Beto, ele vai utilizando a barricada, ficou no meio de todo mundo, até o Judite desceu, ele quer pegar quem pegou por ali, o Nint foi arrastado e ele vem ao chão, são cinco abates pra Redcannits, cada rotação é um abate, eles mantém o nível de... O Redcannits tá com o nível 10 e a gente vai ter dois objetivos ali embaixo, Redcannits tá bem na frente nesse jogo, acredito que esses dois objetivos vão ficar pra ele. Eles vão protegendo aqui, pegaram o alemão, nossa senhora, é tempestade divina pro Vieira, fizeram com uma sequência de atordomensos pra cima da Guinness. Agora que só tem um altar, se bem que a Redcannits vai pegar o nível 3, eu não sei se a Royale vai querer lutar por isso, ou vão forçar. Antes, querem pegar o Vieira, saiu a barreira de som do Tyfex, o Cazulo foi justamente em cima dele, Hantaro tá querendo pegar o Tulim, tempestade gerda, vai tentando se curar também, coisas de mortes, ele consegue! O abate mesmo com o Nint, o Beto metendo bala pra cima desse Artas, olha o Toddyn, olha a vida do Anubarak e o Beto agora não consegue sair de jeito nenhum, porque ele tem uma parede de Redcannits na frente dele, oito abates a zero, e tá ali a briga de suportes, mas tá chegando o Beto, o Tyfex vai tomar cuidado, ele vai ficar absolutamente sozinho. Tyfex, a barreira é desutilizada, ele expulsa a galera dali, o Beto já utiliza, saiu, consegue sair também com a velocidade, mas vai ficar um altar pra cada lado. Olha a vida do mundo da Royale! Tá, mas tem abóbora empurrando, pode ser o fim do jogo, eles têm o suficiente pra eliminar essas abóboras antes, a Redcannits vai empurrando mesmo assim, trouxeram um alemão, ele diz adeus, tem espaço, as abóboras ainda estão de pé, vão sendo eliminadas, agora sim não tem mais problema, esse perigo, de novo a Tempensai Divina conectando, mas não sai eliminação depois disso, pro time da Redcannits, puxam o Beto, ele toma dano até do Forte, e ele vem abaixo, é o décimo primeiro abate da Redcannits, a pressão continua, mas eles não vão conquistar muita coisa. São vitórias pra Red. Exatamente, inúmeras vitórias, pegaram o Tyfex, não conecta direito só pro Dragão, mesmo assim é muito controle de grupo, lido horrorizado, letoceiros, salvando a vida do Tyfex, o Todinho ficou isolado, o Judite quer pegar o alemão, mas ele foi pego ali pela ampunheta, tá preso, consegue utilizar o Intocar, e olha quem tá ali atrás, tomando todo o dano da Redcannits, era o Nietzsche, ele é o primeiro abate, o Tyfex ainda não caiu, o Beto agora se encontra no meio de todos os jogadores da Redcannits, assim como o Tulim, na saída do bloco G, ele pode ser eliminado, ele vai acabar caindo, sim senhor, preso no impacto, e o Vant, o Beto também é eliminado, os tiros são conquistados, e a vitória da Redcannits! 1x0 o Redcannits, Demo, e a gente foi sensacional com isso, acho que nem o Beto esperava, porque nem virou muito bem, olha só, é o alemão quem é impalável pelo Rantaro, o Rantaro vai acabar caindo, o Beto ali na cola consegue, mas a resposta do Redcannits é pra cima da Uriel do Tulim, o derraca do Todinho acaba errando, arrastaram, fica 2x1, então pro Redcannits é briga franca ainda por esse Capetinhos, 29x25, o Tyfex não vai conseguir dessa vez, só que cai a Zara, pode cair o Todinho, o Leto vai correndo pela sua vida, ganhou a cura do Vieira, Todinho pode ser eliminado, o Leto acaba não aguentando também, 2x1 no final ali dos jogadores que ficam de pé, o alemão já voltou, ele foi o primeiro a morrer naquele momento da partida, Rantaro também volta, fica pra Redcannits, o Algoz, o Beto tá no meio de todo mundo, ele que vai acabar caindo, meu Deus do céu, essa troca entre os dois times, 5 abates a 3 no final de tudo, e a pena pra Redcannits é que o Leto ainda tá lá longe, vamos lá, eles vão brigando agora por esses empaladores, o Rantaro tá lá no meio, o Nint já utilizou seu escudo, não saiu a cura do Tulim, é o sexto abate da Redcannits, ele vai bater direto nos portões da Bastilha com uma Silvanish, eles tem o level 10, tem as suas heróicas, eles querem ir pra cima da Royale, querem pegar algum abate, o Rantaro vem com enxame de gafanhoto mesmo assim, sai o Leto das raízes do Vieira, mas é muito controle de grupo pra cima dessa Zarya e ela não aguenta, saiu muito bem das raízes do Vieira, o Vasco do nível 13, acredito que eles vão querer, um tá aí ali em cima, mas ele teve a translação, não vai sair, acredito que eles vão querer o nível 3 aí pra fazer alguma coisa, ou não, o Rantaro indo pra cima, o Alemão foi silenciado, o Tyfex tá na cola dele, prisão destruidora, o Vieira tá na colinha ali pra utilizar o seu do Crepus, na saída fica todo mundo silenciado, Silver Tape na boca da Royale, mesmo assim eles podem garantir uma parte pra cima do Rantaro, não, ele sai com vida, é o Tulim quem não aguenta ali no topo, o Beto também tá machucado, Rantaro vai ao show, finalmente, o time da Royale garante um abate, mas olha a vida do Nint e do Beto, o Nint não resiste, é o terceiro abate da Red Kennets contra um da Royale e voltam a ter o domínio do Santuário, exatamente, eu achei super bom, foi muito bom, olha o Tyfex tocando com o Todim de novo, o Leto também foi por ali em tocar sendo utilizado, mas na saída eles espancam esse derraca, décimo primeiro abaixo da Red Kennets, vou levar ainda bem forte, tá difícil a vida pra Royale, tá bem difícil, eles não estão conseguindo encostar o jogo, Todim foi pego fora de posição de novo, não dá nem tempo, ele utilizou a adaptação, mas não ia dar tempo mesmo dele conseguir se recuperar, é mais um forte, mais experiências, é o problema é esse, a Royale vai querer trocar com um forte, mas a Red Kennets, nossa, e já pegaram o Beto, Avatar silenciado, e diga tchau ao seu Muradinho, não vai dar nem tempo, a Royale vai ter que voltar de um jeito pro outro, não dá pra cair isso ali, e demo, mesmo se perder um outro jogador ali, por essa baixinha, talvez valha até a pena, chega a valer a pena, mas vão perder sim, puxaram o Rantaro, horrorizar com a zona de expulsão, mantiveram ali o Rantaro na zona, mas eles foram pra cima do Nietzsche, Cristal de Aedes com a prisão destruidora, ficou isoladíssimo, o Nietzsche pegaram o alemão, ele pode ser o abate, o Tyfax utilizando a Lambda Corpal, o Todim é o próximo alvo, o Beto já voltou, ele pode assistir, o Todim ser eliminado em si, saiu do Intocar pulando, já deu o pula pirata ali o Rantaro, e agora eles vão pra cima do núcleo, a galera da Red Canals com meia vida praticamente, mas eles vão batendo, vão focando, o Tully e o Beto vão tentando se defender, é a vida da Royal por enquanto, nessa primeira fase da sub-regional, expulsaram o Judite, ele voltou, conseguindo o atletamento contra o Tyfax, 40% menos do que isso, o Judite não morre de jeito nenhum, não tem o que fazer, o núcleo é destruído, e a vitória da Red Canals! Exatamente, 2x0, Red Canals, ah, entra, ah, a Royal, né? O Indirá, o Judite já tá se locomovendo, tá lá, e a WarLive já vai trocando, uuuh, pegaram o Tyfax, nossa senhora, ele saiu na hora com a translação, e chegou a Cavalaria pra pegar os 3, Tyfax pode ir pra Vingança, abateram o Sueco, a Jaina voa pelos áreas de Tempo Celeste, pegaram o Juninho também, ele consegue o enraizamento, mas não sair vivo, é o segundo abate da Red Canals, numa rotação, pegando aquele aliado, e volta a invadir aqui a Red Canals, Lorde Urano, vai se protegendo com a barrigada, gastou as duas cargas, vão pra cima, Vieira, mais uma carga, já saiu uma Tyfax, utilizando agora as suas habilidades, consegue o primeiro abate, mais uma vez, o Nioh é a vítima da Red Canals, eles querem o Furi, mas não vão conseguir, ele deu a lentidão, tem um Zeratul, Faustade, Carasindio, heróis com muita mobilidade, que não vão ficar realmente, por muito tempo, dentro da sua habilidade, Furizeira pegando o arão de zumbis, ele diz adeus, sexto abate da Red Canals, as aranhinhas perseguindo ali, o Saci, olha o Hantaro, o povo cara, acho que nem deve contar como herói, que é o grudal tão baixo que é, apesar da sua força, eles vão dominando o santuário, aqui levam o forte finalmente, nessa rota, e o Hantaro foi pra cima, é, e agora como é que ele sai, mesmo assim a nevasca muito bem utilizada, Vieira tentando matar o Saci, é uma parede de zumbi, tá com a porta fechada, e o Warlive já perdeu primeiro, um contra um, não tem mais suporte, Typhax ainda tenta bater, perdeu dois, a Red Canals, dois para o Warlive, três mortos da Warlive, vai sair na vantagem ainda, pois o Furizeira tá com a vida praticamente cheia, o Lorde Urano também, eles querem brigar ainda um pouco mais, só que o Leto ficou muito avançado, o bloco de gelo, o Furizeira cai, agora são três contra um, Leto se esconde, jogou a aranha, e aí a Red Canals faz, a limpa da Warlive, vai pressar, Typhax vai atrás, Swap sofrendo, prisão destruidora, o anel acabou conectando, mas com a prisão eles não conseguem fazer absolutamente nada, Swap é explodindo na saída da prisão, o Juditsu encorrajado, mandando dois para o Chiqueirinho, mas eles não tem dano para engajar contra, o restante do time da Warlive, o Saci tentando trocar, com o Typhax recebeu a palma um pouco cedo, ninguém mais morre, Juditsu, e eles voltam para os bordoeiros, Vieira já entrou, saiu, Typhax está por ali, Hantaro já entrou no meio do campo, o Mercenário Juditsu está por ali também, ele tem rajada, vai utilizar ou não, o Furizeira no meio, junto com o Hantaro, todo mundo, isolaram o Artas da Warlive, e ele vem abaixo, Saci pode ser o próximo, ou o Juninho, Hantaro, e quem vai ser a martelada, Saci pulando no bote, e é abatido logo na saída, o Typhax conseguindo o abate, e avança no Eros, e tem gigantes já batendo no núcleo, é um sanduíche na rota superior, na rota inferior, abastido, não vai terá muito tempo, Lorde Orano também cai, a vitória abre para a Red Kennet, esse aqui ele está pinto, ooooh, esse é o status de diferença, mais o talento, e o Furizeira sozinho, abandonado pelo relento, foi direto para a terra do pé junto, eles vão passar na briga, é um doidão da Tapioca, quase que cai, palma de vira, traz o Jitte de volta, mas ele cai logo na sequência, dois para um, por enquanto, Lorde Orano também vai morrer, três eliminados na Warlive, e o Juninho GDC, para um lado, para o outro, bloco de gelo, Juninho você entrou numa fria, rapaz, e aí só, mas as aranhas, a aracnofobia nele, tem limpa da Red Kennet, vai para a vitória agora, meu amigo Dermon, não tem mais como virar esta partida. É, dessa vez, essa pressão não tem como a Warlive segurar, e a Red Kennet também não vai recuar, o núcleo vai vir abaixo, e a vitória da Red Kennet. O Sueco está um pouco machucado, utilizou ali o topo de cura, o Juninho, eles estão até bem parelhos ali, no farm dos Capetinhas, a Red Kennet se juntando um pouquinho mais, pode ser um alvo fácil, principalmente para o Saci, mas o Vantaro foi para cima, junto com o Typhax, é muita coisa para cima dele, o Juninho conseguiu curar por um breve momento, mas mesmo assim, o Saci cai, o Sueco vai ser a segunda vítima, Furi tentando ir para cima do Judite, mas vai ser forçado a recuar, Lorde Urano, pula a pirata para cima dele, ele vai ser preçado na parede, e também diz adeus, é churrasco para a Red Kennet. Eu vou voltar para casa rapidinho, e sozinho aqui, ele não vai conseguir fazer muita coisa, para segurar essas torridões, o Typhax, está chegando, o Vieira e o Leto, vão conseguir alguma coisa, já utilizou ali, chama de capanhotos, voluntário, o Horrorizar, separaram ali, todo mundo, o Judite ainda chegou, com a rajada poderosa, mas não matou o Saci, e ele pode acabar caindo, Vieira com o Cristal de Aesis, mas na saída, o Sueco dá patada final, contra esse franguinho da Red Kennets, vão conseguir se vingar ali, exatamente a Red Kennets, para cima do Sueco, fica dois abates a um então, para cima do Santuário, não conseguiram forçar a luta, do jeito que eles queriam, Lorde Urano ali por trás, querendo pegar ele, trabalhando a fog, e querendo pegar alguém, fora de posição, mas o Typhax já achou o rapaz por ali, olha só galera, tem carne aqui, picanha de graça, ou pode ser a marcha do Rei Negro, do Furi, olha o Judite chegando, será que vai rolar alguma rajada, o Sueco vai receber a cura ancestral, o Furi está ali atrás, de todo mundo, pode ser o golpe do esqueleto, mas a rajada do Judite, isola os dois guerreiros, da War Live, e eles vêm abaixo, pode ser a vitória, ainda três níveis de vantagem, por isso era, o Vieira, Vieira rapaz, avançou, e o Algoz vai para cima, investida subterrânea, Juninho consegue atrair o Algoz, o abaixo de cima vai cair, com a morte do Vieira, não pode ser a vitória, mas eles matam a Lunara, aí muda a situação, na batata, acho que o Tifect, tem uma viajada ali, eu acho, porque a Lunara, estava vendo o Saci, mais uma vez, a rajada do Judite, colocaram o Juninho, o Saci em maus lençóis, mas o Saci recebeu a cura ancestral, e o Juninho, é o sacrifício, agora o Cristal de Edge, salvando a vida, do Faustade, da Red Canis, Rantaro quer pegar o Saci, pula a pirata, e diz adeus, voa para os céus, a Lunara da War Live, e o Furi Zera, é a terceira vítima da Red Canis, então a War Live, iniciou, só que aí o Judite, chegou no voar, utilizou a rajada, e tirou todo mundo, de posicionamento, tá aí quase, o 2 a 0 da Red Canis, chegando, Furi Zera, que isso rapaz, e fechou a Senterrânea, nem o Pau da Morte, nem poderia ajudá-lo, o Judite aparece, o Algoz vai direto, para o Núcleo, a vitória da Red Canis, começa a ficar, cada vez mais poderosa, Lorde Urano, absorve um pouquinho, o dano, mas não o suficiente, a Fx fazendo também, no Núcleo, a rajada poderosa, e o Núcleo, senta, 50% por lá do palco, santificação em todo mundo, bate, bate que eu absorvo gostoso, e 2 a 0 da Red Canis. Fui.